eu sou amigo das pessoas uso coleira e plaquinha com meu nome quem sou eu eu sou cachorro faz uau tchau tchau cachorro tchau tchau cachorro vamos ver o próximo quem é o próximo quem sou eu tenho patas macias e bigodes sei ronar e fazer miau quem sou eu o gato faz miau 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 tchau 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 gatinho quem sou eu tenho pernas fortes e cascos dos pés quem é alícia uso arreio e rédeas tchau tchau